Vazou meu WhatsApp ontem na live de ontem, aí eu tive que apagar o voto. Abriu o Twitter, aí o Twitter apareceu. Esse telefone é seu? Parece estar bom. Aí eu, porra, Twitter, aí eu tive que apagar tudo, né? Vazou, vazou o WhatsApp. Engraçado que quando vazou o WhatsApp lá, né? Eu pensei, nossa, os caras vão ficar mandando foto do Pinto lá. Vai ficar mandando... Mas eu só vi a cabecinha, velho. Isso é esquisito. Eu falei, ah, nem... Só que aí eu fui ver as mensagens que os guerreiros mandaram no WhatsApp. Foi tudo umas mensagens de firmeza, mano. Aí eu fui pra ele e eu pensava, caralho, mano. A minha comunidade é muito pica, velho. Mano, não teve um zaralhando. Ninguém zaralhou. Foi só... Mano, foi só mensagem pra aba, tá ligado? Pensa vazar... Um exemplo, bobo. Eu acho que vocês até concordam. Pensa vazar o número do WhatsApp na live do Muka. Fih, vai ser uma chuva de caule lá, mano. Caule, Shurek, peitudo. Os caras rabrindo assim, ó. Tá maluco, filho. Deixa eu ver como é que tá aqui. Beleza. Mano, nós é mono-fiddle. Vamos de fido. Vou trocar skin aqui agora. Tem namorada aqui, mas pior que não, ó, gaganinha. Solteirinho. Só tô pensando em trabalhar. Fazendo o que é meu. E é isso. Mas já zinha ou lança uma doida aí, né, mano? Logo menos. É verdade que aí em Goiânia tem muita mulher pra pouco homem. É true, velho. E Goiânia é o seguinte. Goiânia é a terra da mulher bonita e do homem feio, né? E tem mais mulher do que homem. Pelo menos... Sei lá, deve ser aquelas pra aquelas, né? Não sei. Nunca contei na balança, né? Mas é tipo isso, velho. Ó o Skavente. Marquinha, eu não aguento mais cair contra você. Isso é verdade, mano. Pior que eu tô caindo contra o Skavente todo dia. Vou mandar um L-Ska no ar. Não sei lá o que falar. Vou falar L-Ska. Marquinha, me dá um motivo pra renovar o sub? Um motivo? Te dou dois. Live de janeiro a janeiro aí, ô Carol, correto? Emotes e baguetes aí das menores da Twitch, né? Porque a live é minha não, tá? E você vai tá apoiando nós aí financeiramente, moralmente, com a Twitch. Dei foi três ou quatro, né? Deixa eu pedir pros caras me proteger aqui, que eu acho que eu vou tomar leitinho em vez. Tá com cheirinho, velho. Valeu, galera. Gostei, meus guardinhas ali. Tô cheio de segurança aqui na Jungle, filho. Se os caras viessem invadindo, aí já ia bazuca eles. Vip não precisa de motivos. Caralho, olha o capivara aí, né, mano? Verdade, mano. Vip sem sub dá uma pegada, né, Carol? Olha o capivara lançando a nervosa e tá marando. Olha o porquinho, passando um. Porquinho? Mano, como é que os caras descobrem esses barulhos, mano? Porquinho, mano. Esses dias foi Fusca. Agora esse do porquinho, velho. Deixa eu ver onde que eu vou. Eita, porra. Será que você aguenta um pouquinho, meu querido? Nossa, pegou o Pocotó. Show de bola. Bora, 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 bora. Compre isso aí, velho. E aí, Recaim? Será que eu mato você? O pai vai dar a cordinha nele. Aê. Flash. Excelente. Isso aí no Flash ele morria. Muito arriscado. Eu queria fazer esse aronguês de embaixo, hein, mano? Porque o bot deles vai ter pressão. Ah, o Recaim tá top, tá safe. Será que eu tento fazer algo aqui nesse bot, mano? Se eu conseguir dar um Flash Fear na Yumi, dá bom, tá ligado? Agora se ela entrar no Guerreiro, fodeu. Será que tem dano? Que merda, hein, velho? Ah, qual é, filhão? Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Me pila, me pila. Ah, eu tô sem mamada. Se matar o Skat tá bom, velho. Ai, vai dar muito ruim. Meu Deus. Opa, beleza. Nossa, meu time é mó bom, hein, mano? Calma, deixa eu telar isso aqui. Ah, é o Skat, né, galera? Pelo amor de Deus. Calculado, velho. Calculado nada. Eu pensei que isso ia dar mó ruim, velho. Mano, não era pra eu estar indo nesse drag, velho. Era pra eu só estar, tipo, farmando a jungle do cara. Mas eu tô indo lá no drag, velho. Aliás, não tem como eu ir lá, rapaziada. Não tem como eu ir lá, só não tem, velho. Eu posso, sei lá, matar esse Victor e tentar usar o Vlad pra ir lá comigo, velho. Aí, ó, bora lá, bora lá, bora lá. Ó, isso aqui eu posso fazer. Isso tava no meu alcance, velho. Matar a Midi lá agora. Só que eu sinto que eu vou morrer fazendo isso. Mas foda-se. Opa! Ai, morri. Falei que eu ia morrer. Deixa eu curar um pouquinho. É o Skat. Sabia que eu não podia fazer isso. Mas calma, não fizeram ainda. Calma. Espera um pouquinho. Mano, por que eles não fez o drag ainda? Ué? Eles não fez drag, rapaziada? Não, mas agora eles vão fazer. Não é possível, porque a bot dele morreu de novo. Ê, os caras tão querendo que eu roube isso, hein, mano? Ê, filhão. Olha, ele não fez ainda, mano. Que loucura, velho. Eu só vou estardar com esse cabelo. Mas eu só vi a cabecinha, velho. É, rapaziada. Sei não, hein? Cadê o guerreiro que mandou um fico triste com a notícia dessa, né? Ah lá, o dragão é nosso. A tropa da win vem fortão aí. Jamais vou deixar o 6 na mão, beleza? Mas esse cara aí não sai do bot, velho. Tá dando certo, né? Cada hora que ele vai lá, ele pega 30 kills. Cadê o bigode, marquinha e fresticeira? Tive que tirar ele pra lavar. Tava fedido já o bigodão. Aí agora eu tô aqui, parecendo um pinto pelado, né, lá, ó. Depenado, né? Será que dá tempo, mano? Não é possível que eu vou pegar os dois objetivos ainda de canega. Ai, senhor. Tudo nosso, hein, mano? Tô pegando tudo, velho. Não, amigão. Você apareceu na minha frente. Vai tomar o fucombo do fiddowzinho aí, bazuca, velho. Eu vou arautar isso aqui já, mano. Poucas ideias e pode acreditar, mano. Mano, eu vou nisso aqui, foda-se. Ai, mano, seu... Nossa, vai ser o Recarim não cancelo o Pocotó. Eu matava os quatro, mano. Close. Fio, nice. Matar pelo menos um pra eu ganhar uma assistezinha. Será que eu ganho? É, não ganhei assistezinha, mas dei bastante kill pro cara ali, vai. Foi o worth, rapaziada. Olha isso. Meu time matou todo mundo depois, ó. Seria clean se eu matasse esse tudo uma vez, né? Mas foi quase. Não confiei nesse dano quanto deu o F, mano. Pior que dá dano, né, velho? É que, tipo, eu já tô nível 11. Tocar ult nível 2. A ult nível 2 do fiddow dá muito dano, mano. E agora, mano? Esse cavinho a gente tá splitando com uma Yumi e vai nascer drag. Só que a Samira também tá top. Azedou. Bora, Cleidão. Dá seu dano aí, filhão. Dei meu dano. Agora é contigo, Cleidão. Cordinha nele. Dá, velho. Que cara entrolou, hein, mano? Ele já chegou usando o R, assim, na nossa cara, filho. Perdeu boa parte do potencial do boneco dele, né? Nice. Show de bola. Essa máscara do segundo item é só porque tá roubado? Também, o Disturber. Mas é mais pra compensar o fato de eu não fazer Liandre. Aí esse abraço do Maníaco, ele compensa uma... Uma... O fato de eu não fazer Liandre, tá ligado? O DPS que a Liandre dá. Vem, Vladão. Vem, Vladão. Vem, Vladão. Vem, Vladão. Nossa, eu vou dar 100-0 no Recarim. Caralho, dei 100-0 no Recarim. Chama, rapaziada. E olha que ele tem MR, tá? Ih, saúde aí. Ih, Scavenge. Ih, esse outro amiguinho aqui também. Nossa, o Flash do Betão. Betão. Nossa, a UTI do rapaz. Ih, os cara tá em choque, mano. Nossa, o que que foi isso? Eu e o Betão ganhamos a teamfight sozinha, mano. Foi eu e o... Mano, foi literalmente. Eu e o Betão fizemos 2v5. Foi só nós dois. Que loucura, mano. Nós dois ganhou o bagulho. Pode mandar um allplay aqui pra ele. Vou dar uma UTI pra comemorar aqui também. UTIzinha pra comemorar, vai. Tô sem smite fazer isso aqui logo. Não dá brecha pros caras, não. Ó, meu time querer lutar IC já é rajado, ó, mano. Eu não apoio eles lutarem IC de jeito nenhum, véi. Eu sou o único sereno aqui, mente e sangue, que não vai lá dar over, né? Pelo menos eu saio de Baron, véi. Não sei porque que o meu time pensou que isso aí ia dar certo, né? Tá, peguei os ônibus fechadinha. Vou TR Flash. Tem Baron guardado comigo ainda. Vamos nessa, véi. Recarim tá na minha jungle, né, Recarim? Você vai vir mais pra cá, não vai, Recarim? Deixa eu ver, ó. Vou fazer uma armadilha aqui. Repara que eu não vou gastar o Furn, hein. Porque caso eu precise aqui, tá amplo. Será que eu tento? Ai, meu Deus, trolei. Não, 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 senhor. Não, 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 doutor. Não, 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 doutor. Vem, time. Trolei nada, véi. Vambora. Aliás, trolei sim, porque eu perdi o Flash igual um idiota. Mas eu só vi a cabeça, né, véi? Perdi o Flash sabendo que os caras iam tá ali, né, mano? Nossa, pera aí. Nossa senhora. Mano, muito obrigado aí. Muito obrigado aí, Carol Roqueira, mano. Lançou um subzão de presente aí pra Daminha, mano. Carol do Rock, ó. Muito obrigado pelo apoio aí, Carol. Tamo junto, guerreira. Lançou um subzão de presente pra Daminha aí. Só agradece Daminha também por ser abençoada aí, né? Acabou o jogo. Porque a cara e tiltou. Mandou open no all. Ih, esse aqui tá tiltado. Esse aqui tá tiltado. E aí, esse aqui tá tiltado. Ah... É o Scar, família. Mano, o que vocês fariam de próximo item aqui? Vamos tentar dar uma refletida. Nossa, olha o Kledão. Vamos ter lá esse Kledão antes. Beleza, pegou o Pocotó. Beleza. Cordinha. Vale. Morelo, verdade. Não, verdade. Morelo é bom, hein? Boa, boa, Carol. Vou pegar... Só que eu vou fazer só a Orbzinha do Morelo, mano. Eu acho que eu vou fazer a Orbzinha do Morelo. E depois vou pra Void. Aí eu ia fechar a build com Morelo e Void. Essa build é muito boa, rapaziada. Quem for querer jogar de Fiddle aí, recomendo total, velho. Ah, mano. Tem muita Ward aqui. Dá visão, dá visão, Betão. Dá visão, Betão. Dá visão, Betão. Não consegui esmaitar. Feels bad. Pega aí, Umi. Pega aí, Umi. Valeu, rei de sampa aí pelo tweet primezão aí, velho. Seja bem-vindo aí, meu guerreiro. Muito obrigado pelo apoio e pela força no primeiro mês de primezinho com a gente aí, velho. Skaven surtou, mano. O que foi isso? Dá pra nós dar GG, mano. Dá GG. Skaven chutou. O time da Jana também foi muito bom, hein, mano. Senão eu não ia conseguir dar o time do Fear nele, não, velho. Certeza. O meu Fear dá um projétil, tá ligado? Ele ia conseguir sair vivo 100%, velho. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Pera aí. Nice. Que? Caralho, o cara me fumou. Vai, Kledão. Essa pica é sua, fio. Essa pica é sua, Kledão. Kledão, beleza, 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 beleza. Jogão, mano. Fidon não faz, Abadão não faz, mano. Só que é situacional, né? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Esse jogo tinha que fazer morelo e corta cura. Por isso que eu não fiz, né, mano? Tchau. Tchau. Tchau.